A aquisição de bens e serviços pelo processo de compras públicas é, antes de tudo, respeito ao cidadão. Respeito que se traduz em transparência e economia. Para que a população possa acompanhar e conhecer os atos realizados pelos administradores e a administração adquira os bens e serviços nas condições que mais beneficiem a população. Mas as compras públicas vão muito além disso. Estradas que ligam regiões e contribuem para o crescimento local. Políticas públicas que oferecem suporte à comunidade e apoio aos pequenos negócios. Por isso, as soluções do Portal de Compras Públicas atendem servidores, empreendedores e a sociedade. Com a assessoria do Escritório de Advocacia mais renomado em licitações do Brasil e uma central de atendimento de excelência em suporte e treinamento, o servidor pode ter a segurança de que há conformidade em seus processos, além de utilizar uma plataforma tecnológica completa e intuitiva que atende a todas as suas necessidades. Para o empreendedor, participar desse processo ficou muito mais fácil e prático. Com o alerta de licitações, é possível receber gratuitamente uma seleção personalizada. Não precisa procurar. As oportunidades chegam até você. Estamos presentes em todo o Brasil. Em mais de mil municípios. E transacionamos em nossa plataforma bilhões de reais todos os meses. Juntos, somos agentes transformadores da sociedade. Contribuir para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do país, com conhecimento, gestão e serviços voltados para o ecossistema de compras públicas. Este é o nosso foco. Esta é a nossa missão. Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Conheça a plataforma e faça seu cadastro gratuitamente. Portal de Compras Públicas Centro de Excelência em Compras Públicas Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br